Mods, algo que todos gostam. Imagina você aí que conseguir jogar BuzzBuddy do Simulador com o ônibus que você quiser e rodando também, adivinha? Onde você quiser. Pois então, opa! Eu sou o BG e hoje eu vou falar de tudo que seria possível com mods para o BuzzBuddy do Simulador. Pra começar com óbvio, acho que geral que já pediu algum ônibus pra L&W, né? Opa, mas eu quis pedir. São muitos ônibus que a comunidade sempre pede, então é muito difícil atender os pedidos de todos. Mas com mods, aí é fértil. Qualquer ônibus seria possível? Uhul! Eu, por exemplo, queria muito o VIP 5, sempre digo isso aqui no canal. Só que infelizmente eu não faço a menor ideia do quanto tempo vai demorar o personagem chegar no BBS. Ou pior ainda, eu não sei nem se ele sequer vai chegar pro BuzzBuddy algum dia. Tá falando sério? Ih, rapaz. Esse é o diferencial de ter mods num jogo. Eu sei que você que tá aí assistindo provavelmente tá passando pela mesma coisa com algum outro ônibus. Ou também com o VIP 5, né? Vai saber. É muito legal ver tantos ônibus serem adicionados pelos criadores. Mas a possibilidade da própria comunidade criar ônibus pro jogo deixaria tudo mais fácil, dinâmico e com certeza divertido. Concorda comigo? Deixa aí nos comentários. Vou dar um coração pra geral que comenta aí. Se for parar pra pensar, além de tudo isso, mods de ônibus ajudaria também a própria comunidade de skins do Buzz Brasil. Já que serão novos ônibus e possibilidades pra galera fazer essas skins. Meu Deus, só de pensar nisso já abre um bilhão de possibilidades na minha cabeça. Mas mods só pra ônibus não são tudo, garanto pra vocês. Tem outras coisas bem interessantes. Tipo os mapas. Eu acho os mapas do BBS bem legais. São BRzões, muito bacanas. Mas tem muitas outras áreas do Brasil que também merecem uma atenção assim. Não tô falando pros cidadores que querem outros mapas, tipo um mapa São Paulo. Apenas tô dizendo que com os mods isso seria possível. Eu, por exemplo, adoraria bastante se tivesse esse mapa de São Paulo no BBS. Ah, mas o BBS é baseado em Curitiba. Calma aí, meu mano. Isso é inicialmente. Segundo a própria descrição do jogo, Buzz Brasil Simulador retrata a rotina dos motoristas de ônibus urbanos que viajam todos os dias pelas cidades do Brasil. Sua primeira cidade a ser simulada será Curitiba, cidade natal do credor do game. Conforme o jogo for avançando, teremos as demais cidades. Se teremos demais cidades, os mods podem ajudar nisso. E claro que o BBS poderia continuar normalmente a fazer seus mapas se quisesse. Ou eles até poderiam ter um tempo pra outras coisas. Vou falar mais sobre isso lá pra frente do vídeo. Fica ligado. Só que mapas novos eram bacanas. Ônibus novos também. Mas algo bem diferenciado que seria possível são outros veículos no BBS. Expandiria demais o jogo. Mas o BBS é mais fechado pra ser um simulador de ônibus, não de outras coisas. Bom, quem não quiser jogar com os veículos diferentes, não joga. Eles poderiam só existir. Quem quiser jogar com eles, joga. E quem não quiser, pega só os ônibus que você quer. Fica à vontade. Cada um com sua gameplay personalizada graças a sua função de mods. Mas que daria pra ter uns mods muito loucos, com certeza daria. Admite, ter isso aqui no BBS seria a melhor coisa de todas. Não seria? Não. Eu não tô louco! Temos que falar das principais vantagens, tanto pra gente e pros criadores. Que não são poucas, te garanto. Começando, claro, pelas otimizações, né mano? Como assim, Degito? O que tem a ver os mods com a otimização do BBS? Calma aí, mesmo que de forma indireta, mods ajudam nisso sim. Se a gente tiver mods no jogo, os criadores não precisariam colocar tantos novos mapas de ônibus em cada atualização. E sobraria tempo pra melhorar a otimização, ao invés de fazer coisa nova. Com isso, menos coisas seriam lançadas por atualização. Ou seja, o peso do jogo não vai aumentar tanto. Vai ser de acordo com os mods que a pessoa baixar. Se a pessoa não quiser baixar, aí beleza. O peso do jogo vai se manter igual mesmo com as atualizações. Já que não vai ter necessariamente várias novas adições. Todo mundo também adora funções novas ou correções de bugs, né? Seria possível dar mais atenção a isso também. Se eles não vão precisar focar em fazer um monte de ônibus e mapas novos, seria interessante revisarem coisas pra adicionar ou melhorar. Por exemplo, resolver vários bugs no tráfego. O novo horário de pico também é uma mudança bem da hora. Vamos dizer que eu fiquei bem impressionado com o quão legal é essa função. Que que rolou aqui, meu mano? E por... Mano? Mano, mano, não, 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 não. Agora eu tô vendo que o horário de pico fez diferença mesmo, mano. Olha isso. Olha o tanto de pessoa, mano. Que isso. Não era pra fazer muitas coisas do tipo, o que deixaria o jogo mais dinâmico ainda. Só não deixaria mais dinâmico que o seu like e sua inscrição aqui no canal. Que vão ajudar a ter cada vez mais vídeos pra você. Todo mundo sai ganhando também. Clica aí. Tô esperando. Mas não é só no próprio BBS que teria vantagem. Não acredita? Então. Já foi mencionado pela LW Games que eles tinham outros projetos. BuzzBallocimador 2 e um jogo de terror. E eu sei que, em geral, o pessoal deve estar interessado no BBS 2. Então eu vou dar um destaque maior pra ele. Esse projeto finalmente poderia sair do papel e vir à tona com mais facilidade. Pois o BBS ficaria lá. Recebendo mods e novidades da própria comunidade. Dando um tempo maior pros criadores darem mais atenção a esses projetos. Ou se os mods não verem pro BBS de hoje em dia, poderia vir no BBS 2, né? Seria uma baita edição pro jogo. Já que, na minha opinião, seria mais fácil adicionar essa função em um novo jogo do que no BBS normal. Porque a base do BBS é bem básica. É, ué. E eu acredito que os criadores não tinham tanto conhecimento sobre programação quando eles criaram o BBS quanto eles têm hoje. Quem sabe, né? Fica a ideia celebrada pra ver esse vídeo. O BBS já é incrível. Tenho certeza que o BBS 2 vai ser mais incrível ainda. Mas independente do quão bom o BBS seja, sempre tem pedidos da comunidade. Sim, é aquilo que eu falei antes. É pessoa querendo ônibus novo. É pessoa querendo mapa novo. É pessoa querendo Thomas dentro do jogo. Ah não, aí não. Aí ele estrapalou. De nada, Torino. Acontece, né? Mas entre tantos pedidos, poucos vão conseguir ser realizados. Por isso, os mods vão ajudar nisso também. Viram? Geral sai ganhando, incluindo nós. Mas o que você acha que poderia virar mais com mods no BBS? E se quer saber de mais coisa boa, assiste esse vídeo aí onde eu mostro tudo de bom que pode vir pro BBS no futuro. Incluindo mods. Muito obrigado por assistir. E falows.